Meu irmão, a casa caiu, viu? E aí galera, tudo beleza? O Adesso é o Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com um vídeo informativo, um vídeo rápido, só para vocês ficarem sabendo o que é que está rolando. Está rolando muita confusão a respeito de importações de smartphones aqui para o Brasil. Na verdade, sempre houve uma certa dificuldade para a gente fazer isso por causa da taxa de importação. Só que como se não bastasse a alta taxa de importação que a gente paga, outros meios, outros órgãos, veio interferir nessa situação para meio que barrar mesmo essa questão das importações de smartphones porque estava passando dos limites. A gente já esperava isso, infelizmente. Quem sabe no próximo governo algo mude. Mas enfim, o que eu vim contar aqui para vocês é que se vocês perceberem, não sei se vocês fazem as simulações na hora de comprar algum smartphone na loja Gearbest, na loja Bangu, que são duas lojas parceiras aqui do canal. A gente fala ainda de muitos produtos importados. Agora isso vai diminuir um pouco mais porque essas lojas foram obrigadas a aumentar o custo de envio daqui para o Brasil porque, enfim, toda essa confusão gerou muito prejuízo para as lojas e não tem como ela, de fato, diminuir esse valor de frete. Há alguns fretes que vocês podem notar que chegam a ultrapassar R$100, por exemplo. E até compartilhei uma notícia agora que eu acabei de publicar no meu site. Compartilhei em alguns grupos sobre smartphones. As pessoas lá comentando, dizendo que a Gearbest acha que nós brasileiros somos trouxas para aumentar o custo de envio. Aí eu respondi para ele. Você acha mesmo que a Gearbest ia aumentar o custo de envio assim, do nada? Sem nenhuma razão lógica? Não! Ela aumentou porque foi obrigada, por causa dos prejuízos. Sendo que muitos produtos, quando essas lojas enviam aqui para o Brasil, ou é extraviada, ou somem, os corredos não dão conta. Elas são obrigadas a reembolsar o consumidor, para o consumidor realmente não ficar a ver navios, né? Porque vocês sabem como são os correios aqui no Brasil. Vocês sabem como é a prestação de serviço dos correios aqui no Brasil. Então, sem comentários. Aí, como se não bastasse o péssimo exemplo dos correios, né? O péssimo serviço que ela presta. A Anatel interviu recentemente, né? Onde houve várias notícias relacionadas à necessidade de homologar os produtos aqui no Brasil. Por exemplo, o produto já sai de lado da China homologado por um órgão regulamentador e elas, para barrar de alguma forma, dizendo que precisa ser homologado de alguma forma novamente aqui no Brasil. E eu tenho até um produto que eu estou esperando chegar, inclusive é o Zenfone 5 Max, Zenfone Max M1. E esse produto foi enviado depois da fiscalização do Eneira, depois de eu ter pago a taxa de importação, ele foi encaminhado para um setor lá que me parece ser algo, uma segunda fiscalização. E eu realmente não sei explicar, porque isso é novo para mim. O foco aqui da notícia é realmente essa questão da dificuldade que a gente está tendo de importar os produtos, né? Essas lojas começaram a aumentar o frete de envio, então não vai compensar tanto para a gente importar mais por causa da taxa de importação que a gente tem que pagar. No final das contas, realmente não fica viável para a gente importar, porque além de pagar tantas taxas, acaba que a gente não tem o suporte, não tem garantia desse produto aqui no Brasil. É dessa forma que acaba não compensando importar esses smartphones. Claro que tem outros produtos que a gente pode importar, como fone de ouvido, esses produtos que são mais baratos, com o que custa menos de 100 dólares, custa menos de 50 dólares, você importa, não paga a taxa de importação, você pode pagar aquela taxa obrigatória de 15 reais, que ainda assim compensa, né? O frete é ok, é top, dá para todo mundo pagar, então o problema está pegando mesmo é nos smartphones, pessoal. É por isso que a gente deve agradecer aos Correios e a Anatel por realmente ferrar com os brasileiros, né? Pois bem, pessoal, esse vídeo só foi informativo, eu queria passar essa informação para vocês, se você tem algum outro ponto de vista que eu deveria ter abordado nesse vídeo e não abordei, deixa nos comentários, vou dar uma lidinha, vou dar uma acompanhada e deixa as informações aí até para outras pessoas que visualizaram esse vídeo também ver o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!